Olha, atenção Gil do paletó de defunto, o paletó de defunto, o jovem morreu agora de manhã antes de começar o programa aqui, eu recebi a informação, paletó de defunto foi para o local, não é? O paletó de defunto sobre essa morte, a morte do jovem, cadê paletó de defunto aqui na tela? Paletó de defunto, bora paletó! Olha, Samuca Duarte, manhã de segunda-feira, jovem leva uma descarga elétrica aqui na cidade de Pilar e a família e amigos totalmente revoltados com essa situação, segundo as informações, quem colocou energia elétrica na seca, não comunicou a ninguém, o corpo do jovem se encontra caído ali, segundo as informações ele tinha 24 anos, está aqui Samuca, a esposa dele totalmente pedindo justiça, você pede justiça, né? Eu tenho certeza, isso é um negócio que se faça com ninguém, que é o maior que eu poderia ter sido uma criança. Segundo informações, ninguém avisou que ele tinha colocado energia na seca? Ninguém aqui sabia, nem o vizinho mesmo sabia que aqui tem energia na seca. Cheio de criança aqui, né? É, porque tem criança aqui, tem um rapaz aqui que tem um casalzinho, a menina ali tem três, aqui é cheia de criança. A casa dele é essa aqui, essa casa aqui, está aqui Samuca, a esposa dele e agora você crama para justiça, que a justiça seja feita, né? É, que a justiça seja feita. Aqui amigos aqui, Samuca, amigos, todos os familiares, você está vendo aqui, muitos populares, vocês estão totalmente, todo mundo revoltado, né? Todo mundo revoltado, o rapaz perdeu a sua vida e o cara morava nessa residência aqui, nessa casa aqui, o corpo se encontra caído ali, Samuca. Ele era bem querido aqui, né? Bem querido, amizade com todo mundo, com todos nós, o pecador de serviço para nós, para todos nós. E aconteceu uma tragédia dessa, né? Uma tragédia dessa aconteceu. Uma tragédia aí que poderia acontecer de jeito nenhum, né? Poderia acontecer comigo, com você, com uma criança, né? Aí Samuca, o corpo do rapaz ali, a esposa aqui. Agora, só lamentar, pedir a Deus força para ela, nesse momento tão difícil da vida dela, ele tinha apenas 23 anos. Você, como mãe, fica totalmente chocada também, né? Podia acontecer com sua filha. Qualquer criança, se vier aqui, não é cheio de criança, não é realmente? Falta de uma irresponsabilidade, né? Aí Samuca, muita gente aqui, na cidade de Pilar agora, a gente traz nessas informações logo cedo da manhã, né? O pessoal da Polícia Militar se encontra a lei. Agora, rapaz, o cara botou uma cerca elétrica, aí botar um fio, não é cerca elétrica não, ele botou um fio, botou um fio desencapado, aí botou aí, depois ligou na tomada, para quem chegasse aí levar uma descaca. Aí, como disse, poderia ser uma criança, mais de uma criança, tu imagina, 5, 10 crianças brincando, uma encosta, outra encosta, pensando que é brincadeira, um vai puxar outra aí, ia pegar outra aí, ia ficando, ia morrer tudinho, eletrocutado aí. Tudinho com descarga elétrica. O dono dessa casa foi irresponsável. Você quer botar cerca elétrica, alguma coisa, para assustar algum ladrão, ou alguém, para não lhe fazer o mal, você tem que chamar gente especializada para isso. Que ele bota lá uma carga, que não mata, mas que o cara leva um choque e que ele pula fora, sai com medo. Não para matar, mas sim para assustar. Empresas especializadas fazem isso. Mas o cara fazer, sem noção, ele pegou um fio, botou lá e pá, na tomada e deixou lá ligado. Foi só ele. Mas se tivesse, se tivesse, 10 crianças, brincando aí, jeito de criança. Uma criança levava uma descarga elétrica, a outra corria, ia para cima, a outra ia se agarrar, achando que era uma brincadeira, tudo caindo, se morrendo agarrado. Foi responsabilidade do dono da casa, bicho. Tem que pagar por isso, cara. Tem que pagar por isso, cara.